E aí galera, vou trazer pra vocês aqui mais uma skin aí, convertida do jogo Cyberpunk, né, modelada com base no jogo pelo menos. E esta skin aqui é do personagem Dexter, eu acho que é Dexter The Sound, eu não sei a pronúncia, mas é o Dexter, né, o pessoal que joga Cyberpunk já deve saber. E olha só que legal, ele gordinho, ficou muito perfeito aqui no GTA San Andreas, né, o mapa que eu utilizo é o Ander e o City, todo mundo já conhece, né, o Alien City, mas é a mesma coisa pro GTA San Andreas, tá. Vocês instalam através do skin selector, né, ó, tem o nome dele aqui, ó, Dexter The Sound, e vocês podem estar utilizando ele aí pra fazer os seus jogos, ó, a mãozinha dele biônica, tá. O autor é o senhor Andres5555, ele é um parceiro do canal há muitos anos, todas as skins que ele faz, ele modela, é tudo perfeito, igual vocês estão vendo aí, ó, bem redondinho, uns polígonos e tudo mais, e principalmente compatível com DirectX 2.0. E outra, além de ser bem modelada, é bem leve, olha só de perto, é bem leve, né, ó, a texturização tá bacana, né, ó, ele trouxe realmente, ó, a texturização da roupa também tá muito perfeita também, ó, o cinto, a barriguinha dele, relógio, até o tênis aqui, ó, a textura tá bacana da sola, tô tentando mostrar aqui a sola do tênis, ó, mas tá legal, ó, detalhe dourado, ó, Então, é isso aí, ó, vocês que se interessarem, pelo personagem, pode estar fazendo aí o download, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá. E já vai direto até pro blog do autor, ó, lá ele compartilha vários skins de vários temas de jogos, tudo assim em autodefinição, aí ele já é parceiro do canal há mais de anos, tá, Que eu venho trazendo o skin dele desde a época lá do Naruto, né, do Dragon Ball, tá, então tá, tá aí, ó, skin bacana do Dexter, tá, eu coloquei a visão em primeira pessoa, ele fica com óculos, tá, óculos do dele, né, mas tá bacana, né, não tem problema não. Beleza, então, galera, então, se inscreva no canal se você for novo, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos relacionados a essas modificações para GTA San Andreas aí, E deixe seu like aí no vídeo, para o YouTube poder ver que você se interessa por esse tipo de conteúdo de modificação aí relacionado, tá. Beleza, então, fui!